Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje estarei fazendo aqui para a janta na minha casa, uma sopa de macarrão muito gostosa. Já fiz uma aqui no canal e muitas pessoas gostaram. Tenho certeza que vocês vão provar essa também. Então vamos lá ver como eu faço? Não esqueçam de deixar o joinha, um comentário para mim e compartilhe com os amigos. Então vamos lá? Então meus amores, enquanto aquece aqui minha panela, vou mostrar o que eu vou usar. Aqui eu tenho cenoura em rodela, chuchu, batatinha e abobrinha. Eu corto em pedaços maiores assim, para que eles não derretem, ok? Depois no fim, vou acrescentar o repolho. Eu corto em pedaços grandes também, que eu adoro. Então, fica muito gostoso. E eu fiz no almoço, frango a passarinho e sobrou muito, olha. Então, vou aproveitar e vou colocar na minha sopa. Então, se vocês tiverem uma sobra de carne, pode ser carne moída, carne de boi, qualquer sobra de carne, vocês podem estar fazendo uma sopa que fica muito saborosa. Vou colocar um pouquinho de óleo. Aqui eu tenho o alho, ó. Quem quiser, pode estar colocando a cebola também. Mas eu vou colocar só alho e cheiro verde no final. Eu já gosto de sopa no calor, imagina agora no frio. É bom demais, não é? A gente deixa dourar o alho. E vamos colocar os nossos legumes. Vocês podem pôr mais coisas, viu? Eu estou colocando o que eu tinha na geladeira. Pode colocar batata doce, pode colocar vagem, o que vocês gostarem. Vou colocar um pouco de pimenta por favor. E sal. O sal. Eu vou estar usando, para dar uma cor e engrossar o sal. Molho de tomate. Mas quem não gosta, pode estar colocando o colorado para ficar no alherinho, ok? Agora a gente reforga um pouco. Agora a gente reforga um pouco. Vou colocar o meu frango fritinho. Estou vendo que a panela é pequena, né? Mas vai essa mesmo. Agora a gente coloca a água para cozinhar. Colocar os legumes. Uma vez. O nosso molhinho de tomate. É a gosto, viu? Eu gosto porque fica uma sopa bem cortada. Agora eu vou tampar a panela. Quando meus legumes estiverem al dente, eu volto para a gente colocar o macarrão e o repolho, ok? Até já! Ó, meus amores, meus legumes já estão al dente. Al dente é quando vocês cortam ele e ele já está ficando macio. Já está um cheirinho delicioso. Agora eu posso colocar o macarrão. Eu gosto desse espaguete. Eu acho que a sopa fica mais gostosa. Vou colocar mais ou menos meio maço. Ui! Perdão, meus amores. Se a família de vocês forem bastante, pode fazer mais, ok? Vou colocar mais um pouquinho, porque agora no frio é muito gostoso, né? É uma sopinha quente. Agora a gente mexe. Molhar um pãozinho nesse caldinho, não é tudo de bom? Agora que eu coloquei o macarrão, posso colocar também o repolho. Preciso urgente comprar uma panela maior, né? Agora eu vou tampar a panela novamente. De vez em quando, vocês deem uma mexidinha, tá? Para o macarrão não grudar. Está bem soltinho. Já eu volto mostrando o resultado para vocês. Até já! Meus amores. Olha que delícia. Já vou desligar. Vou acrescentar o cheiro verde. Pena que não dá para vocês sentir o cheirinho. Pensa na delícia. Olha que sopa grossa. Vou colocar um pouquinho no prato. Pra vocês verem de pertinho. Vamos lá. Olha meus amores, que delícia de sopa, franguinho, olha, façam na casa de vocês, pois fica muito saborosa. Até o próximo vídeo, beijo no coração de todos, tchau!